Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Auris, comandante da Ship of the Road Escola Coração Eu vos apresento 4 atrações em um só lugar em Foz do Iguaçu Tô em outra atração, agora a atração é É essa aqui, eu vou no Bar Gelado E vou no Museu de Cera Eu vou fazer 4 atrações com um ingresso só Só não vou no Larvalho de Dinossauro, porque eu já vi tantos dinossauros Chega, basta o dinossauro aqui que sou eu Certo, então eu estou aqui já na fila Pronto para comprar ingresso E vou partir para as atrações, deixar o Ice Bar por último Porque no Ice Bar tem umas bebidas grátis E aí eu já saio daqui Aqui tem o maquete do complexo É, mas não é bem assim não, que a gente vê O Tano, cara, é o Tano, o Tano é um PN9 o bicho, ó Caraca, mas eu estou aqui mesmo, quase que destrói em Nova York inteira Para destruir eles Aqui está todos os vingadores, ó Porque Aquaman, o Homem de Ferro, como de sempre, ele é exibido Então botaram ele numa, num pedestal girante Para ele fazer no 360 grau Já o Aquaman não, o Aquaman está bem sério Está na posição de paz E aqui a bilheteria E atualmente os preços são esses aqui Sendo que eu como tenho um problema de montão O problema de montão é o montão de ano que eu tenho Certo Eu pago meia Certo Vamos lá Vamos aos atrações Vira Eu não vou falar os personagens Mas vou só mostrar as plaquinhas deles Certo Esse aí eu não conheço Esse aqui eu conheço É o Malombrando Esse aqui é o Patino Agora fizeram assim o Elvis Presley aí Esse aqui eu sei não Está mais caracterizado assim Esquisito E o Bob Marley Só tem que me afastar mais Para me afastar mais Para dar mais M Whitehouse Winehouse M Winehouse Drake Não conheço Não conheço Esse aí é o PSI Aquele japonês que dançava Aqui eu conheço O Silvio Samba Não é como o Museu de Cera Madame Pussaud É bem mais elaborado O Alberto Justi Estivo Honda Bem novo Deixa eu botar o cara mais velho Michael Jackson Será que ele era dessa altura mesmo? Estou achando o cara tão alto Mas bom Como eu nunca vi ele pessoalmente Steve Gilley Frank Sinada Frank Sinada Está muito diferente Do que eu conheço Elton John Não tem a qualidade Do Museu de Cera Do Madame Pussaud Esse aí todo mundo conhece Brasileiro Brasileiro Olha Ele é o Neomé Estou achando ele muito baixinho Maradona sim Eu sei que tem esse tamanho Neymar Aí Neymar Você aí Aqui no museu Museu de Cera Aqui no Depois do Ibaçu Esse baixinho Esse baixinho aqui Eu conheço Está até parecido Eu já vi ele pessoalmente Em Nova Iorque Brad Pitt Robert Patton É Estou vendo Ulf Gruber Ulf Gruber Renato Aragão Baixinho assim Será que ele é tão baixinho assim? Chicanil Está muito branco Chicanil Muito pálido Munçum Parece não Nem quando Munçum Era novo Saiu muito diferente Não é o Munçum Não está diferente? Agora Renato Aragão Está parecido demais É Eu chicanizo Professor Raimundo Ele está me olhando Para que ele está até me olhando Aí Renato Aragão Ah de repente Ele vai te pegar de pau Aí No legato Máscara Turinga Esse aqui Silvestre Stallone Achei parecido não E esse aí Arnold Joasnevi Caracterizado Como se fosse Daquele filme Do futuro E aquele gaúcho Che Guevara Che Guevara Não é gaúcho não Ele é colombiano Desculpa Einstein Marcos 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 Esse cara Que também Fez o papel Do tio Chico Na família Adams Ele saiu Muito bem Não sei qual é Muito engraçado Esse aqui É o Mestre Do humor Pode ficar Muito diferente Merlin Morrow Pessoalmente Ela era Muito mais Bonita Esse negócio De cera Aqui É muito É show Pra quem Nunca viu Mas A qualidade De boné De cera Não é comum Você entrar No Madame Do show Do sound É mais Tem mais Qualidade Parece Até real Piona Piona Do filme É muito Mais bonita Vai ter uma foto Minha Com o Tirex E a tira Vai dizer que tu quer Vem lá O Tirex Pra casa Tira ali Com o Patrício Também Batei com Bob Esponja É Bob Esponja Eu sou mais De cinto Aqui Peraí Rapaz Deixa eu filmar A aula Que aí Eu volto Pra bater Atrapalhou Até meu Aude Aqui O Simples O Velho Espoca Star Wars O Robozinho Aqui Eu tenho Um aspirador De pó Que parece Esse Robozinho Aqui É o meu X3PO É o X3PO? Não É o R2D2 X3PO É o O Robozinho Caraca Tio Baco Aí Tio Tio Você Por aqui Tio Há quanto Tempo Meu amigo Tio Esse aqui Eu acho Que esse aqui É o Bobafete É um Personagem Novo Eu não me lembro Dele Não Mas O Darth Vader Saiu Muito baixo Agora Esse aqui Não Esse aqui No próprio filme Ele é pequenininho Mesmo Só que Ele aqui Tá meio Cinzento E no filme Ele é verde Tem a área Do Harry Potter Esmingo Velho Esmingo O Senhor Dos Anéis De Chimpeio Olha o Harry Potter Ali Na vassoura Nanimbus 2002 2020 Nanimbus 2020 O ET Andando em bicicleta Também foi um susto aqui Olha Isso aqui É terror Hanibal Também foi um susto Entrei o bicho Mas tem que mal Sabe Esse aí Tá tendo Uma descarga elétrica E a boneca assassina Aí Tinha um amigo Que o Apelido dele Era isso Agora apagou as luzes Que ele bota Essa luz acesa Apagada Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver A bruxa Veio Que ele dá um pouco de medo Não dá nada Cadê as luzes A bruxa Vai filmar os caras Vai filmar os caras apagados Parece que ele sabe Que a gente tá filmando Pronto Aqui ficou melhor Pronto E a área do vilão Tom Hanks Tom Hanks Tá muito diferente Diferentão O navio Dos piratas E não aparece nos piratas Só aparece nos filmes De Peter Pan O jacaré que comeu o Capitão Gancho Dos piratas dos caribis Dos piratas dos caribis Só aquele ali O Jack Sparrow Do Peter Pan O jacaré que comeu o Capitão Gancho Olha só 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 Essa é a entrada do Ice Bar, do Dream Ice Bar. Eu conversei aqui com uma menina que é responsável pela entrada e ela não quis ser filmada, não quis ser entrevistada. Pelo que eu pude pegar de informação, eles dão esse casaco pra gente. Você entra no bar e não pode sair, tem uns drinks por conta. Aí você toma os drinks, mas não pode sair, se sair perde a atração, aí já era. Aí não tem jeito. E aí as pessoas entram e saem pelo mesmo lado. Na realidade é um freeze, né? E segundo a menina, a temperatura lá dentro é de menos 15 graus. É um teste pra saber se a pessoa vai ou não aguentar e ir lá pro Chuaia. No inverno. Depois que a gente ficou congelando lá naquele Ice Bar, Ice Dream Bar, a gente veio aqui para o show de bota. E aí ela é só exposição de bota. E aí é só exposição de bota. Sai de bota. Cacinha no bota. Não tem essa paixão, não. Não tem essa paixão, não. E aí é só paixão, não. E aí é só paixão, não. E aí é só paixão, não. E eu queria, vou botar atrás da minha combosa Harley Davidson Vou botar atrás da minha combosa Tem moto aqui até pendurada Tem uma espécie de bar Onde o cara apresenta show Onde o cara apresenta É, américa sonora Onde o cara apresenta Onde o cara apresenta Me voa para a lua Deixe-me tocar em uma espécie Deixe-me ver os espringos Que eu posso jogar em mãos Em outras palavras Em outras palavras Em outras palavras É, américa sonora Em outras palavras Eu te amo 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 Uma réplica de uma catedral É a catedral de colônia Ah, já estive lá na catedral de colônia Realmente É isso aí mesmo Eu tenho um vídeo Já publicado No Youtube Onde eu estou lá na catedral de colônia Aqui Aqui é o Pateron É réplica Aqui as As pirâmides de Gizé As cinches Aqui é o Fono Um camelinho Como diz a frase Prefiro um jumento que me carregue Do que um camelo que me derrube Foi uma famosa frase Dita por alguém Que mandou importar camelo Pra substituir o jumento E aí O camelo derrubou o cara Então ele falou isso mesmo Prefiro um jumento que me carregue Do que um camelo que me derrube Eu não sei quem foi o cara Que falou isso aí Mas tem uma escola de samba No Rio de Janeiro E fez Exatamente Samba e renda Baseado nessa frase Aqui Aqui é uma catedral Catedral de São Basílio Basílio Catedral de São Basílio Muito bonita Mas parece uma mesquita Mas ele que já foi irmão Esse aqui É o Taj Mahal Mas não descaracterizado O Taj Mahal tem aquela fonte na frente Tem aquela torre do lado Não fica muito legal Mas aqui eles fizeram uma pintura Na filmagem até parece Certo Mas foi por falta de espaço Aqui o Jesus Khan Não sei se foi neto de Kobay Khan Ou se foi filho Mas Jesus Khan fez história Ele pra unir um reino Ele duelou com o irmão dele Morreu depois E uniu o reino E aqui tá os guerreiros de Terracota Os soldados de Terracota Cidade proibida Na China Show de bola Quase que a gente perde essa atração As maravilhas do mundo Aqui É o Museu de Wangerheim Em Sydney Ah, tá vendo que gostei Essa eu conheço Estive lá também Na Cidade da Liberdade Em Londres Em Londres não Opa, desculpa Pera aí, cara Nova York Aqui eu tomei uns 30 Não tô muito A memória tá Não é que eu fiz Não é a memória O raciocínio tá um pouco lento Mas Dá pra corrigir Bom, aqui Não estive ainda Tô devendo sair Eu vou ter que ir lá Que é o Capitólio americano Certo? Deve ser na capital de Washington E a Casa Branca Também Me convidaram pra trabalhar lá Mas Eu Cheio pouco 10 mil dólares Não é muito E aí São as estátuas lá Daquele monte De Rushmore Rushmore Quem fez isso aí Me dizia Medalha Esse soldado aí Não diz quem ele é Mas é um Soldado americano Maravilha Ópera de Sidney O que é É bem besteira Eu acho O museu de Kuchenheim Aqui é Pirâmide de Kuchen 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 No México E aqui São os morrais Mas Eu acho que é da Ilha de Páscoa Com certeza Vê esse Castelo aqui Muito bonito Castelo da Cinderela Ah Esse aqui Eu estive lá Não é All Disney Estive lá Ok Hum Minha mesa Também Estive lá Andei de gândula E tudo Tem um Filho Tem um vídeo Publicado Se não me engano Passei nessa rua Principal aí É Agora Esse aqui Eu já estou Cansado de ver O nosso Cristo Lá do Rio de Janeiro Muito show Bom Minha bateria Está acabando E eu estou Acabando de visitar Isso aqui E já estou Caminhando para a saída Tchau Tchau